O QUE É A VIDA? É O PRINCÍPIO DA MORTE? O QUE É A MORTE? É O FIM DA VIDA? O QUE É A EXISTÊNCIA? É A CONTINUIDADE DO SANTE? O QUE É O SANTE? É A SANTÃO DA EXISTÊNCIA. EÚN guten times! OSE UNHEL FAMILAR A BELATTAR No. JUST WITHIN S daí Koa Executive Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.